Uma grávida de 9 meses ficou ferida em um acidente de trânsito no São Jorge, zona oeste da capital. Foi por volta das 4 da tarde de hoje. A motorista dessa caminhonete seguia na avenida Coronel Teixeira, conhecida como Estrada da Ponta Negra, quando entrou na contramão e atingiu dois carros. Em um dos veículos estava a mulher grávida de 22 anos, que foi socorrida e levada para o hospital 28 de agosto. Ela passa bem. E esse acidente aí foi durante a chuva, que atingiu a capital hoje à tarde. Ela foi forte, mas rápida. Durou poucos minutos. Logo depois que a chuva passou, apareceu essa fumaça aí. Várias regiões da cidade estão encobertas até agora. Segundo o Corpo de Bombeiros, ela vem de queimadas na região metropolitana aqui da capital. E olha, o feriado foi dia de ir às compras ou pesquisar preços para muitos consumidores. A movimentação foi até grande no centro da capital, mas as vendas ainda estão abaixo do esperado para essa época do ano. No comércio não teve descanso para vendedores. Pelo contrário, as lojas abriram muito a fim de vender. Tá bom o movimento. E os preços aqui, como é que é? Tá acessível. Dá pra comprar. Novembro costuma ser de baixo movimento no comércio. Por isso, muitas lojas abrem mesmo nos feriados. E os consumidores foram às compras nessa quinta-feira. A Marechal Deodoro, a rua de maior movimentação no comércio popular da capital, ficou assim. Difícil até andar. O que a senhora tá achando dos preços? Aqui nessa loja tá bom, mas por aí tá meio salgado. Mesmo com a grande movimentação aqui na área central de Manaus, alguns vendedores e até lojistas reclamam das baixas vendas. Muitos deles até temem perder o emprego. Novembro do ano passado, tava bastante movimentado. Quase a gente não ficava parado aqui pra conversar. Tanto movimento, né? Mas olha como já tá. Já é 15, né? E tá parado. Espero que daqui pro final, começo de dezembro, melhore, né? Pra nós continuar com o nosso emprego ainda, né? A expectativa é de que o cenário melhore com a Black Friday. A campanha de descontos e queima de estoque que começa na semana que vem. A nova Igreja Batista da Avenida Grande Circular na Zona Leste da capital vai apresentar nesse fim de semana a peça teatral A Aventura dos Brinquedos. Ela é baseada no filme infantil Toy Story. E olha, a entrada é gratuita. Quem nunca ouviu falar do desenho animado Toy Story? É a história do brinquedo que, com medo de ser trocado por um mais moderno, resolveu se desfazer do rival e colocou todos em apuros. Pois é, aqui em Manaus a história saiu dos quadrinhos e ganhou os palcos da nova Igreja Batista, na Zona Leste de Manaus. Quando se trata desta igreja, tudo é grandioso. São mais de 700 pessoas envolvidas no projeto. Foram os próprios membros que confeccionaram as roupas dos personagens e produziram o cenário. Para se ter uma ideia, só em cena são mais de 140 atores, todos voluntários. É um desafio. Como já temos uma experiência com o projeto Viva a Páscoa, um espetáculo que já está durante 10 anos na cidade, então isso dá uma certa experiência para que esses grandes espetáculos sejam feitos na grande circular. E o que é importante compreender é que tudo é feito pelas pessoas daqui. desde do script, da organização, das cenas, quanto dos figurinos, que são figurinos espetaculares. Paulo interpreta o ciumento Cowboy Wood. O Cowboy Wood queria ser só para ele, o que é o Andy, exclusivo para o Andy. Então, no final, acaba se tornando uma amizade verdadeira mesmo. E Deus entra nessa parte de unir as pessoas, de trazer o evangelho de Jesus para todos nós. Kaique é o protagonista dessa história, Buzz Lightyear. Ele vai provar que a missão do patrulheiro espacial não é nada que o Wood está pensando. O Wood e o Buzz brigam muito, por causa que o Buzz tomou o lugar do Wood. E trazer essa mensagem é que depois eles vão virar amigos, porque Jesus vai unir a amizade deles dois. Mas o importante é que, depois de tanta desavença, os dois se tornam amigos. E o que é mais importante, passam a lutar juntos contra o mal. Nós vamos ter sexta, sábado, domingo, segunda e terça. Na sexta, sábado, segunda e terça, às 19h30. E no domingo, temos duas apresentações, 17h30 e 19h30. Eu tenho certeza que você vai conseguir encontrar um desses dias, nesses horários, para estar aqui com a gente nesse espetáculo. Depois de tanta emoção, claro que vale a pena conferir essa história. A unidade da Nova Igreja Batista, da Zona Leste, fica no endereço que aparece no seu vídeo. Agora sim, vamos tentar falar novamente com o repórter Bruno Fonseca, ao vivo, em um shopping na zona centro-sul da capital, porque os lojistas anteciparam a Black Friday, por causa desse feriadão prolongado, não é, Bruno? Boa tarde para você. Olá, Mariana, muito boa tarde. Boa tarde a você que nos assiste em toda Manaus. Pois é, Mari, ao contrário do centro, as vendas nos centros de compra, nos shoppings de Manaus, estão a todo vapor. A expectativa é que ainda aumente, viu? A movimentação é grande aqui por esse shopping na zona centro-sul de Manaus. E olha só, Mari, como a gente já viu aqui no Jornal em Tempo, em algumas lojas, a Black Friday já começou. Apesar de ser aí, né, só no dia 23, é essa promoção que dá aí o desconto de até 70% para os compradores. Essa loja, por exemplo, aqui, ó, essa loja de calçados, bolsas, ela oferece hoje 50% de desconto e várias outras coisas para quem vir comprar. A gente vai começar com o gerente de uma loja, aqui, desse centro de compras, tudo bem, é o Tiago. Tiago, hoje é um dos dias ímpores para vocês, né? Um dos melhores dias de venda. Oi, boa tarde a todos, ó. Hoje, inclusive, está sendo um dia muito intenso, o shopping está muito movimentado, né? E a gente está com uma perspectiva muito alta para esse ano, até porque nós estamos com descontos imperdíveis, então a gente já antecipou muitos descontos para os nossos clientes. Tem desconto de 60% até 70% de desconto em pares, então, para alguns clientes nossos, nós já antecipamos, nós estamos com um dia muito bom, muito intenso, corrido, e a gente espera, sim, superar o ano passado. Tá certo, muito obrigado. Esse é o Tiago, que atendeu aqui a nossa equipe. Olha só, Mariana, Cerca de 3,5% é a expectativa de crescimento de vendas, segundo a Fé Comércio. Ou seja, está todo mundo aí esperando e tendo um bom resultado. Só o que chama também a atenção de todo mundo, vem para cá, Bava Flamão Leão, é a grande decoração de Natal. Olha, nesse shopping de... Aqui nesse shopping, Mari, cerca de 30% do orçamento anual foi aqui investido para essa decoração de Natal. Olha só, é o mundo do meu malvado favorito, com todos os integrantes. Olha só que bacana, né? Olha aí, ó. Está vendo aí? Você que está em casa, acompanhando aqui, ó. Tem muita gente. E hoje, um dos grandes atrativos também é a chegada do Papai Noel, Mariana. Eu fico por aqui com essa movimentação, vou fazer meu pedido para o Papai Noel, pedindo muita paz e muito amor e, claro, promoção também. E você vai pedir o quê, Mariana? Que bacana, Bruno. Shopping movimentado hoje, pessoal, aproveitando para fazer as compras de Natal antecipadas nesse feriadão, né? Foi o melhor dia do ano para os lojistas nesse feriadão aí de 15 de novembro. Que bacana, tomara que venda bastante para gerar emprego e para todo mundo ficar feliz com o presente de Natal. O Jornal em Tempo de hoje termina aqui. Você também pode acompanhar o nosso conteúdo pelo Facebook TV em Tempo, pelo Instagram TV em Tempo online. Muito obrigada pela companhia. A todos um ótimo feriado. A gente volta a se encontrar amanhã. Eu te espero. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho